Não vem de migué, eu vim de RP pra dominar essa porra Cuspindo um fogo, dragão de Konoha Invencioso, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Yeah, escadro Yeah, sabe o meu pé? Eu achei uma, eu achei uma Caramba, eu tô Não quero saber de nada Na verdade só quero uma coisa Essa mina é pelada Eu tô sempre na bad e ela vem Com a sua cara safada Me dá um cheiro, dorme igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu trocar gê A sua cara vira plástica E o que de passar nessa TV Chama na atenção, ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou uma torre de outro que faltou de ética Deixa essa mina só se não vai saber onde tá Alguém me falou de cena, eu vou lá roubar Eu vim de RP pra dominar essa porra Eu vim do futuro pra dominar essa porra Invejoso é o que é